Eu poderia desejar pra você um dia sem problemas, uma vida fácil, um bilhete premiado de loteria. Mas eu não vou. Eu mesma já desejei essas coisas pra mim, mas um dia eu resolvi fazer diferente. Então hoje eu vou te desejar alguns votos sinceros, como eu aprendi a fazer comigo mesma todos os dias. Eu não desejo que você tenha um dia sem problemas. O que eu desejo de verdade é que você tenha equilíbrio e sabedoria pra lidar com os problemas que aparecerem no seu caminho. E eu não desejo que você tenha uma vida fácil. Eu desejo pra você coragem e persistência pra viver cada desafio, cada mudança, cada fase. E eu não desejo que você tenha somente um bilhete premiado de loteria. Eu desejo que você tenha muitos motivos pra se reinventar, pra recomeçar. Ou até pra se redescobrir quantas vezes forem necessárias. Pra que você possa descobrir realmente qual é o seu propósito. E pra que você possa ir se alinhando com a sua missão de vida e colocando ela em prática. E conforme isso tudo acontecer, você vai sentir lá no fundo da sua alma, a sua alma enriquecida. E de uma forma que não cabem cifrões. E sim que você prospere materialmente, não tem nada de errado nisso. Mas que você se lembre do real valor, das coisas simples que estão à sua volta. E que isso desperte gratidão em você todos os dias. E que você chore de vez em quando. Que você possa desabafar, esvaziar aquelas dores do coração. Pra abrir assim espaço pro novo. Abrir espaço pra fé de que tudo vai dar certo, na hora certa. Porque no fundo, você tá onde você tem que tá, na hora que você tem que tá. E quando nada mais fizer sentido, quando nada parecer conspirar a seu favor, se pergunta gentilmente o que que eu aprendo com isso. Porque uma vida com desafios é uma vida cheia de oportunidades, de aprendizados. E esses aprendizados é que fazem a gente crescer de verdade, se fortalecer. E ficar mais firme, mais preparado pra aquilo que daí vier. E que você se lembre com gratidão de cada desafio superado. E que você comemore cada vitória que você tiver, mesmo as mais simples do seu dia a dia. E faça disso um combustível pra você poder seguir em frente. E que você acredite mais no seu potencial. Chega de pensar em erros. Chega de pensar em passado. Você teve só resultados e formas de agir naquele momento. E bola pra frente. O presente é agora, mas já já ele vai embora. Agradeça por quem você ama, agradeça por estar vivo, agradeça pelo hoje. E faça do amanhã uma oportunidade de ser a pessoa que você verdadeiramente deseja ser. E chegar onde você verdadeiramente deseja chegar. O amanhã é uma nova oportunidade pra você fazer o que você ama. Ou pra você começar a amar aquilo que você faz. Porque cada novo dia é o melhor presente que você pode ganhar. Lembra sempre disso. E compartilha essa mensagem com as pessoas que você ama.